Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz, estou aqui no centro de testes, no campo de provas da Mercedes-Benz em Iracemápolis, interior de São Paulo, para quê? Para fazer o walk-around mais completo que vocês vão ver, definitivo, sobre o novo Arox. Tem muita novidade, porque ele não tem nada a ver com o produto europeu, não tem nada a ver com o que tem na Argentina. Vocês já viram vídeo aqui sobre isso, inclusive. E o David Silverio, que é da engenharia da Mercedes-Benz, vai apresentar para a gente tudo o que tem de novidade, porque o projeto é brasileiro, é totalmente novo, então a gente quer saber de tudo, cara. Conte-me tudo, não nos esconda nada, e é isso aí, a gente quer a parte técnica mesmo, efetiva. Então, seja bem-vindo, David. Legal, obrigado, pessoal. Vamos lá conhecer o nosso novo Arox? Vem comigo. Algumas características que a gente tem na parte dianteira do nosso veículo primeiro é o quebra-sol, lá na parte superior do nosso parabrisa, que é de série. David, David, você quer segurar o microfone? Acho que fica mais fácil para você, até para a nossa imagem, né? Combinado, sem problema. Vamos lá. Então, pessoal, nós temos quebra-sol de série em todas as versões do nosso veículo, espelho de manobra na parte dianteira também, para facilitar a aproximação em alguns obstáculos. Além disso, o que mais que a gente conta? Para-choque tripartido, laterais em metal, peça central em plástico. Também nós temos alguns pontos onde a gente consegue também... Eu vou apertar, você puxa para mim o pinho ali. Isso, aê! Nós temos degraus de acesso também, para a gente fazer alguma inspeção e também limpeza do parabrisa. Fora isso, ponto para a gente fazer o reboque do nosso veículo, a gente coloca o pingo, e aí a gente consegue, de fato, fazer algum tipo de reboque. Pontos de inspeção do nosso veículo na dianteira. O que a gente tem, por exemplo? Bocal de abastecimento do óleo do motor, líquido de arrefecimento, filtro de ar da cabine, ponto para a gente colocar água lá para utilizar o limpador e também sistema de verificação elétrica na parte dianteira. Sistema de proteção de cárter, na parte inferior de série. Conjunto óptico, todas as lâmpadas halógenas, também a gente conta com DRL. DRL em LED e também com proteção da grade dianteira em metal, também de série. Vamos mostrar ali o limpador. Você tem uma solução com água, né? Que cabeamento que é esse aqui? Explica tudo para a gente aí, o que você mostrou na apresentação para a imprensa. Legal! Muitas vezes a gente tem aquela situação onde os injetores ficam abaixo do para-brisa e aí a gente joga água lá no para-brisa. Aqui não, a gente trouxe a solução onde? Nós temos os dutos de água, onde a água já sai diretamente nas paletas lá do veículo. Ou seja, no momento que você aciona o limpador, não existe aquele delay de jogar água, a paleta raspa no vidro sujo. Aqui não. A gente já lubrifica a paleta para ela fazer a limpeza o mais rápido possível. Ótimo! E não tem perigo de jogar barro no vidro, né? Exatamente! Existe também uma solução via CTT, que é um centro de customização da Mercedes-Benz, onde a gente pode oferecer para o nosso cliente a opção do posicionamento dos limpadores de modo vertical. Bastante interessante, ó! Já dá uma filmada nisso aqui, vamos dar um spoiler, que daqui a pouco nosso amigo David vai mostrar o que é isso aqui, tá? Eu não vou dar mais detalhes, mas fica o spoiler aí. David, vamos? Vamos lá, pessoal! Na lateral do lado aqui do passageiro, primeiramente, ponto de basculamento, para a gente bascular a cabine, caso haja necessidade de fazer alguma inspeção, acesso ao motor e outros componentes. Ponto de abertura de maneira mecânica do lado do passageiro, por segurança, então a gente preza por isso, caso haja a necessidade de alguma manutenção ou acesso ao veículo, tudo feito pelo lado do passageiro, que é o lado onde está o acostamento. Temos também de série espelho de visualização de rampa, aqui na parte superior da porta, que a gente consegue visualizar as manobras de maneira mais precisa. E a tomada de ar lá no topo do nosso veículo, onde a gente capta o máximo de ar possível, mais limpo. Mas, caso na operação a gente tenha ainda partículas pesadas no ar, o que acontece? Nós desenvolvemos, então, o nosso filtro ciclônico. É um filtro que, quando o ar é admitido, ele vai girando por meio desses dutos, e aí ele pode sair a partícula mais pesada nesses bocais laterais aqui, onde a gente reduz a contaminação do nosso elemento filtrante lá. Suspensão dianteira, pessoal. Para vocês, suspensão dianteira, feixe de molas, quatro lâminas, apoiadas de um lado fixamente no chassi, do outro lado a gente usa jumelo, controladas por amortecedores de dupla resposta, ou seja, tanto na compressão quanto na descompressão. E o mais interessante, a gente fala que o sistema de suspensão, ele é independente por eixo, ou seja, o eixo dianteiro não tem nenhuma ligação com o eixo traseiro. Isso, a gente garante também o maior contato e sempre o controle do veículo, independente do tipo de solo aonde que o veículo está transitando. David, estou vendo uma tubulação enorme aqui, tá certo? Isso é ali debaixo da cabine, termina nessa caixa aqui. O que acontece aí dentro? Legal. Aqui é o resultado de toda uma reação química que é gerada inicialmente lá no nosso motor OM460. É um motor de 510 cavalos, 2.400 Nm de torque. Ele está trabalhando junto com uma transmissão G340 de 12 marchas, 3 modos de condição automatizados, além de um modo manual. E aí, o resultado da queima desse motor sai por esse duto, até o nosso sistema de pós-tratamento para atender as normas Euro 5. Só que também a engenharia, pensando em conforto, segurança e redução também de custo, a gente agora desenvolveu uma saída lateral. Essa saída lateral, pessoal, não levanta poeira, não sai faísca e também não... A gente reduz o custo, inclusive de reparo e de montagem de componentes aqui também. O que vale a pena falar é porque, além de não levantar poeira, se fosse o escape vertical que muita gente cobra, acha que é maneiro, né? Imagina a temperatura desse escapamento vertical. Você vai cozinhar o motorista lá dentro. Poxa vida, vamos cuidar do cara, né? É isso. Vamos respeitar o operador que já está ali, né? Exato. Pô, numa mineração que não é uma tarefa fácil. Então, vamos continuar dando uma volta. Eu quero que você me mostre tudo o que tem ainda no chassi, do outro lado, os tanques e por aí vai. Legal. O que mais, pessoal? O nosso caminhão já sai de série também com pontos já de fábrica para, no momento da montagem lá das implementadoras, não há necessidade de tantas alterações e adaptações. Simplesmente, é praticamente como se fosse aquele plug and play. Você simplesmente põe o implemento, aperta os parafusos e aí a gente já montou esse implemento sem necessidade de cortar nada, soldar nada. Prontinho para isso. Fora isso, suspensão traseira do tipo bug, com cinco lâminas de 100 milímetros de largura. Essa suspensão, ela também é apoiada em coxins de borracha, gerando uma redução do custo de manutenção, lembrando também que a gente conta com as barras estabilizadoras em cada eixo e também barras na parte superior, que fazem o controle do eixo em todas as suas direções. Mas aí... Ótimo! Isso aí, vamos desligar o ventilador para evitar ruídos. Aqui atrás, o que a gente pode mostrar, David? Lanternas, faróis, o que a gente pode mostrar aqui? Você falou que ele é dividido por blocos, né? Isso! O que acontece aqui dentro, em cada um desses blocos? Legal, pessoal! Sobre a traseira, de série, lanternas de LED, onde a gente tem uma maior segurança na visualização, principalmente em terrenos onde a gente tem uma incidência muito alta de poeira. Fora isso, a gente tem também, na parte traseira, cuidados na parte elétrica, nos chicotes, sistemas que permitem um diagnóstico muito mais rápido, conectores preparados para as operações e que aumentam a sua resistência e também reduzem o tempo de diagnóstico, o tempo do veículo parado para tentar detectar alguma falha elétrica. Outro detalhe muito legal é, se vocês observarem, as cuícas do sistema de freio do nosso veículo, elas estão posicionadas em 90 graus acima dos eixos traseiros. O que isso significa? Quando o veículo está passando em terrenos, onde a gente tem aquela incidência de barro, pedras e algumas outras interpéries do ambiente, a gente não tem o choque desses sistemas de freio aí. Tá bom? Beleza, vamos continuar andando então. Vamos mostrar o que tem. O que você pode falar para a gente dos pneus? A gente não falou nada ainda. Acho que merece, né? Sucos desse tamanho, especial para o off-road. Você vê que tem ali, é tão ligeiramente flexível. Conta para a gente aí. Peneu OTR, nosso fornecedor inicialmente é a Pirelli. Existem outras... A gente tem também algumas outras opções, mas nosso parceiro nesse produto é os pneus OTR da Pirelli, casados com as rodas de aço de alta resistência da Maxion. Esse conjunto tem uma extrema resistência. A gente consegue, de fato, atender as necessidades do nosso cliente e aí a gente consegue oferecer um PBT total para o nosso cliente de até 58 toneladas. Lembrando também, sobre o sistema de freio, o sistema de freio desse veículo é um freio... Todo o controle é feito de maneira eletrônica. E o nosso sistema de freio de estacionamento tem algumas características muito peculiares, mas que a gente preza muito para segurança. Primeiro, caso o motorista, em algum momento, ele parou o veículo e abriu a porta, ele aciona automaticamente o freio de estacionamento. E tem um diferencial, porque o nosso sistema de freio de estacionamento aciona os dois eixos traseiros, como também o segundo eixo direcional. Outro sistema também que a gente fala, que está também interligado ao sistema de freio, é todo o sistema pneumático. Nós temos diversos cilindros de ar no nosso veículo espalhados. A gente tem um total de sete cilindros, onde eu garanto uma resposta muito rápida e de controle, tanto do sistema de freio, que conta com ABS, com o sistema SR, com controle de tração, e também as respostas muito mais rápidas na troca de marchas da nossa transmissão G340. Beleza, aqui a gente tem um tanque, são 400 litros aqui, né, de diesel. Vou mostrar para vocês, tem uma chave aqui dentro. Para mineração, não precisa de tanto cuidado, afinal, ninguém vai querer roubar o combustível dentro de uma mineradora, não faz o menor sentido, mas tem essa proteção aí, né. E o tanque de ala logo aqui, são quantos litros? 25 litros também de ala, só que também devido à tecnologia que a gente tem do pós-tratamento, o consumo é muito baixo de ala. Isso é uma característica dos nossos veículos, justamente por esse desenvolvimento do pós-tratamento, que não tem essa de tanto consumo de ala aí. Ala no momento de quebrar as partículas do NOx, o famoso óxido de nitrogênio. Beleza. Olha só, temos um degrau aqui, temos um degrau aqui, né, o que que acontece? Ou seja, a pessoa pode subir aqui nos degraus, vem para cá, vem para cá, para ver o que tem dentro da báscula, né. Exato. E aí, também, como você bem comentou e a gente salientou, alguns detalhes para vocês. Para todo esse acesso, nós temos barras e pontos de apoio para garantir que ele acesse a todos esses pontos com segurança. Garantindo sempre que ele, do início ao final, do seu trabalho, ele está sempre com segurança. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. No próximo vídeo, eu vou subir ali dentro, vou mostrar tudo o que tem na cabine do Arox. Mas vocês já notaram, já reclamaram, já perguntaram, pô, cadê a nomenclatura do Arox aqui na porta, né? De fato, não tem, não vai ter. Questões de marketing, de comunicação, decisão da montadora, beleza. Não vai ter, mas tem sim, tem alguma coisinha assim aqui. Quer ver? Vamos mostrar aqui. Vocês mesmos já mataram essa charada, né. 48,51K, está aqui na porta, né, na plaquinha da porta, tem a identificação do caminhão. Então, na comunicação oficial da montadora, vai ser um Actrus 8x4, 58 toneladas, né. É a maior configuração de um Arox, Actrus não, falei, é Arox, tá. Então, o maior 8x4 Arox do mundo, é esse projeto brasileiro, tá bom. E é o que vocês vão encontrar na ficha técnica, que eu até já mostrei para vocês, tá. Aí, lembrando que são 1.800 RPM de torque e não 1.900, tá. Como estava ali na ficha, tá. Então, se vocês mataram a charada, é 48,51K mesmo, tá. Embora na porta vocês não vão ver nada. Quem quiser, vai ter que botar o adesivo por conta, beleza. Pessoal, durante a apresentação para os jornalistas, eles tentaram trolar a gente e falaram que esse negocinho aqui era uma geleia de morango, mas não é. Mugeleia de morango não faz sentido, não. Eu acho que não vai bem com sorvete, isso não. Não faz muito bem, não. Pois é. E com um Arox, para que isso serve? Isso é uma graxa. Exatamente. Nós da Mercedes-Benz, a gente pensou na criação de soluções e redução de tempo do veículo parado. E isso é uma solução que uma das nossas empresas, da companhia, do grupo Daimler, desenvolveu, por meio da Alliance, que é um sistema de engraxamento automático. Olha, ele tem as torneirinhas, né? Exato. E ele calcula o índice exato nos pontos de engraxamento do veículo por completo, que existem essa necessidade. Claro que, de acordo com a operação, fica montado aproximadamente em um ponto do chassi, mais estratégico para o nosso veículo. E aí, puxamos as conexões, as mangueiras, que vão direcionadas para os principais pontos de lubrificação do nosso veículo. E esse detalhe é muito interessante, porque a gente gera, primeiro, uma redução de paradas para fazer o engraxamento desses pontos. E outra, ele injeta a quantidade exata. Eu não tenho um desperdício de graxa nos momentos de engraxamento. E você também alonga o tempo de necessidade de manutenção, né? De parada para troca de graxa, de óleos e por aí vai. Pessoal, queria agradecer aqui, né? O nosso amigo David Silvério, da engenharia da Mercedes-Benz, que participou, assim que apresentou, né? Todo esse walk-around no Arox. E convidar vocês a continuar com a gente, porque vocês já viram muito vídeo de Arox e vamos continuar vendo, porque a gente vai andar nele, vamos mostrar os sistemas todos e eu vou mostrar no próximo vídeo a cabine por dentro. Pessoal, vem com a gente. Grande abraço. Falou! O mundo muda rápido e o importante é nos adaptarmos a cada mudança. Ser versátil, seguro, confortável. E estar sempre pronto para rodar em um mundo que evolui rápido. Novo Volvo FM. Nossa evolução é por você.